Eu esqueci de gravar Fafunza, Fafunza, acabou essa sopa Que tu dava pra eu morrar Fafunza, acabou essa roupa Que eu te dava pra lavar Hoje vivo no abandono Um dia lá, tá sem dor E pra me judiar, Fafunza É meu nome, Fafunza Verda, amigo Meus flores Pra queixar Boa, amém Fafunza, Fafunza Escolia Eu te amo assim Sou verda, sou feliz Mas de verda, entende Quando alguém me chamar de velho Sorrira, cantando assim Sou verda, sou feliz Mais velho é quem me diz Comigo ainda meio pudesse Gente que não me conhece Gente que nunca me vê Toda paz é comigo Oi, velho Oi, velho Eu perco a espelheira Eu perco a brincadeira Saber envelhecer é o mar E se eu sei Toda gente é tarde Saber envelhecer é uma arte E se eu sei Modeste a parte Saber envelhecer é uma arte E se eu sei Modeste a parte Saber envelhecer é uma arte E seu ser modéstia é parte Saber envelhecer é uma arte E seu ser modéstia é parte